Muito bem, vamos falar do LUNC LUNC A rapaziada fica nervosa aí comigo, né? Bom, teve um bom desempenho Três meses atrás começamos o LUNC Com a visão de reviver o antigo Terra Com uma fênix, na verdade, queimando Queimando nas cinzas 99,9 aí da rapaziada Ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou Vocês são idiotas, pra que fazer isso? Inúteis, isso não é possível Nunca nos importamos com isso Palavra do cara aí Eu só tô lendo, rapaziada Olhe para nós agora Bom, o LUNC é complicado Não vai mais buscar o valor que já teve Entendeu? É muito difícil mesmo Alguém deixar o seu dinheiro ali Alguém, que eu falo, peixe Muito grandíssimo Deixar ali a sua grana De boa ali durante um bom tempo Igual a rapaziada fazia, né? Porque, ah, vou deixar no dólar não Vou deixar ali no terra E deixava Aliás, uma hora Deixando de boa ali Quebrou O sistema quebrou tudo Deu ruim Então A rapaziada Tomou um prejuízo enorme Logicamente Hoje eles não Hoje eles já estão Com a mente blindada Não tá mais chorando Igual na época lá Correndo atrás Chorando Fazendo algazar Meio que já tá tentando Esquecer Já tá aí De boa Mas Não, né? Não vai deixar Aquela grana Insana ali Mas o look Se é o look Que fala, né? De certa forma Teve uma Supervalorização Aí, tá? Papo de dois dias Aí, basicamente E aqui Uma nova listagem Não conhecia Essa plataforma De investimento Sempre Será bem-vindo Conhecer Novas plataformas Aplicou Uma listagem Aí Do Terra 2.0 Tá? Que também Teve Uma brilhante Aí É Um brilhante Andamento Aí Nos últimos dias Bom Tá aqui Repósito E tudo mais Isso aqui Para dia 5 E provavelmente Saque, não é isso? Dia 6 É isso Tá aqui Alguns pares E tá aí, né? O 2.0 Listado E aqui eu separei Mais uma Informação Sobre listagem Que aqui Não é o 2.0 Aqui é o próprio Link, né? Depois desse Destaque absoluto Parece que Atualização Agora Suportada Lá No Atoms Wallet E tem sorteio Também Já estavam falando Que a atualização Iria rolar Nos próximos vídeos E tudo mais Aquela coisa toda Parece que Rolou mesmo As coisas Estão andando E o povo Tá Legal aí Com o link Até o momento Bom Aqui eu também Separei uma notícia Que aqui fala mais Vou deixar até aí No comentário fixado Na descrição Aqui fala em 60% Porém Hoje Bem cedinho Pela manhã Eu vi O Terra Aí Clássico Em 72% De alta Ali no CoinMarketCap Aqui fala Que chamou a atenção O preço Nessa manhã Você Logicamente Se fosse ali No CoinMarketCap Iria ver Em destaque Não é isso? O volume Cresceu aí 443% Uma amostra Do gráfico Em relação A seu crescimento Desde Do Do Colapso Rapaziada Chama de colapso E aqui fala Que o motivo Pelo qual Disso aí Foi uma atualização Interna Que o Lung Está realizando A gente sempre Está falando Aqui Uma pescadinha Ali Aqui A gente já Estava falando Que iria Rolar Atualização Por isso Algumas plataformas De investimento Estava Suspendendo Né Esse barato Aí Bom Atualização Vem rolando Para lá E para cá Motivo pelo qual Além do Sentimento Positivo Ter Super Valorizado Até o momento Se a gente Tinha no CoinMarketCap Deixa eu atualizar Aqui Agora Tá 22% Logicamente Que iria Derreter Até porque Não existe Uma alta Para tudo Sempre E o V2 Também Deve ter Diminuído Bastante Aqui Deu Uma derretida Também 7% De alta Mas em Relação Ao movimento Do mercado Continua Bastante Positivo É isso Estamos De olho Tá bom Falando Aí Do LUNCE LUNC Né O LUNCE Rapaziada Fica Brava Rapaziadinha Bora lá Um abraço Aqui Para O Wellington Que é assunto Sobre O Shibarium Deixa Chegar Perto Calma Carvalho Um abraço Eu creio que a equipe Tá esperando Aí Para Outubro Né Falta um mês Basicamente É Pra Repetir Aquela cena De um ano Atrás Né E é isso Seu comentário É de extrema Importância Para esse canal Não deixe de comentar Os próximos vídeos Tamo junto É nóis Um abraço E fui